A Ghebana tem 20 anos de dedicação ao fomento e comercialização de grãos orgânicos no Brasil. A Ghebana nos oferece assistência técnica, nos oferece a possibilidade de desenvolvimento de máquinas, algumas tecnologias. E aí a gente foi construindo essa parceria, hoje a gente entrega os grãos para eles. Aqui na propriedade a gente trabalha com trigo orgânico, com soja orgânico e milho orgânico. Foi começado com o manejo de pragas, primeiro biológico, inseticida, que hoje já era biológico, então só foi dado mais um passo para adubação também, toda ela orgânica. A Ghebana foi uma das empresas de orgânico que está trabalhando em cima de soluções para controlar, principalmente erva. É maquinário, foi atrás de campinadeira com sistema de guia, com câmera. Estamos vendo outras formas, estamos com roçadeira, estamos tentando até vapor, alguma coisa testar, várias coisas. A agricultura orgânica, ela é bem interessante, então a gente acaba agregando valor e isso gera uma renda melhor. Tem o lado econômico também, mas tem o lado da satisfação que não há dinheiro que pague a satisfação de você ter uma agricultura orgânica, a tua propriedade muito bem equilibrada, a tua propriedade numa harmonia muito grande. Nossa equipe técnica está dividida em diversos estados do país e no Paraguai. Apoiamos e orientamos os agricultores nos primeiros passos da conversão da propriedade, proporcionando estabilidade de produção. Garantimos a compra de todos os grãos orgânicos e uma maior rentabilidade do sistema. Seja nosso parceiro, contate nossa equipe técnica ou cadastre-se em nosso site. Apoiamos e orientamos os agricultores nos primeiros passos da nossa equipe técnica ou cadastre-se em nosso site.